Cinco bandidos acabaram presos na madrugada deste domingo no bairro Cidade Alta em Rolim de Moura. Eles são acusados de roubar mais de 50 mil reais em dinheiro de uma casa lotérica localizada no bairro. Na lotérica aqui do bairro Cidade Alta, segundo as informações da polícia, os bandidos arrombaram o telhado, adentraram ao estabelecimento e foram até o cofre, levando mais de 50 mil reais. Segundo informações, os criminosos invadiram o local pelo teto, acessaram o cofre que foi arrombado e de lá pegaram o dinheiro. Os bandidos aproveitavam o pouco movimento na cidade devido a um evento que acontecia, mas os vizinhos observaram uma movimentação, acionaram a polícia que compareceu com rapidez e frustrou o crime. Um dos bandidos ainda estava no local e foi preso em flagrante. Os outros quatro foram capturados enquanto tentavam fugir em duas motocicletas. Todo o dinheiro levado da lotérica, cerca de 52 mil reais, foi recuperado e objetos encontrados com os criminosos também foram apresentados na Unisp e assim como as motocicletas usadas na fuga. Todos os acusados foram identificados e levados para a delegacia. Eles também são suspeitos de praticarem diversos furtos em lojas, supermercados e outros estabelecimentos na região de Vilhena e municípios vizinhos. E também tem passagens por outras ocorrências.